Esse é o DJ MCL, o brabo. Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Esse é o DJ MCL, o brabo. Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta. Ela senta, ela gemela mama, vitamina sem vergonha. Ela deixa de ser santa quando ela aperta da planta. Elas sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar pro lado, a porra da calcinha. Hoje é peru, na xota das famosinha. Hoje é peru, na xota das famosinha. Hoje é peru, na xota das famosinha. Hoje é peru, hoje é peru, hoje é peru, na xota das famosinha. Tupa essa porra direito, não machuca o pau do pai. Se tu não sabe fazer, bota no Google como faz. Chupa um pouquinho, olhando pra mim. Chupando gostoso até meu pau sair leitinho. Chupando gostoso até meu pau sair leitinho. Chupando gostoso até meu pau sair leitinho. Chupa um pouquinho, olhando pra mim. Chupando gostoso até meu pau sair leitinho. Tremendo até o cabelo do seu. Chupando gostoso até meu pau sair. Chupando gostoso até meu pau sair leitinho. Chupando gostoso até meu pau sua 할�feelostia.